Tem uma canção que diz Eu amar essa mulher, todos precisam saber Quem não ama não merece no nosso mundo viver Eu estou apaixonado, vou amar até morrer Para viver sem amor, a vida não tem sentido Como dói meu coração, sem ela eu estou perdido Vou beber de mundo afora, vou chorar no chão caído Se ela volta eu aceito, mesmo do povo falada Receberei com carinho, será bastante abraçada Porque quem ama perdoa a mulher que fui errada Se ela voltar pra mim, pode ficar na certeza Que será bem recebida, vai comer na minha mesa Vai dormir na minha cama, igualmente uma princesa Pode voltar que eu quero com muita satisfação Porque sou apaixonado, por ela tenho paixão Mesmo quem ama perdoa a maior ingratidão Todo reinado tem fim, tudo nesse mundo passa Enquanto a mulher é bela, vende seu corpo na praça Mas depois que fica feia, pouca gente lhe abraça Mas depois que fica feia, pouca gente lhe abraça Mas depois que fica feia, pouca gente lhe abraça